1, 2, 3, 4 Grito faz a cabeça Faz a cabeça Grito faz a cabeça e o coração Faz a cabeça Faz a cabeça Grito faz a cabeça e o coração Faz a cabeça Faz a cabeça Faz a cabeça Tenha fé, irmão 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 Até o fim Até o fim Tenha fé, irmão Tenha fé, irmão